Fala o que? Fai Adan, H-Revolution F-U-N-K-A-T-U-I-A S-O-M-P-R-A Z-O-U-S-O-J-A Toca aquele som, manique, essa pista DJ Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu Tipo fumaça no ar, é neblina subiu A resistência veio até você, você, a resistência Com coerência, etc, reticência Entretenimento para entreter você Sem monopólio, sem o patrão estabelecer Ah, diga lá quem vai, diga lá quem vem Poder se manifestar, poder se articular Até na apagar das luzes, mano, é nois na vida Quebrar das cidades grandes, periodicidade Nossa missão perifa é passar simplicidade É a missão do rap, música contra a cena Cantar um rap, pode pei, pode pá, pode pá Cantar um rap, pei, junto com os mano pei As mina chega pra dançar um rap das horas, pei Eu to relax, pei, libera estresse, ei pei Eu to suave, to sossegado na nave, pei Cantar um rap, pei, junto com os mano pei As mina chega pra dançar um rap das horas, pei Eu to relax, pei, libera estresse, ei pei Eu to suave, to sossegado na nave, ei Sem me dar mexame, sem falhar no exame, ei Tá sendo visto a caminhada é pique e chame, ei Sem atitude, ei, não tem virtude, ei Tá todo errado ainda, nega é negritude Não tem acerta quando a data é ampliada, ei Trinca pra rapa faz fumaça gorilada, ei Fala rouca, monstro mesmo no debate, ei Impacto quando bate o barulho, ei Quebrada, cidades grandes, periodicidade Nossa missão perifa é passar simplicidade É a missão do rap, música contra a cena Cantar um rap, pode pei, pode pá, pode pá Há algum tempo atrás, nossos ancestrais Castelavam liberdade, quem diria rapaz Que os negros cantariam rap, reggae, ragga Liberto sabe a falar das injustiças Quilombo moderno, um pesadelo eterno Capitão do mato e inferno, também ultramoderno Tamo junto, subalternos É os carai, nois é mais, logo mais de terno Na paletó de madeira negou, nois é Cicamemo moroto Cizarro Asta fez o dub cantando rap e chegou Pá de gorila boiou, coisa de preto o oiô A liberdade demorou, prosperidade aos nago É som de preto, é o som do gueto Firmar com nois que a favela é desse jeito Máximo respeito, siga o conceito Capacidade independe o preconceito É som de preto, é som do gueto Firmar com nois que a favela é desse jeito Máximo respeito, siga o conceito Capacidade independe o preconceito Quebrada cidade, os grandes férios de cidade Nossa missão perifa é passar simplicidade É a missão do rap, música contra a cena Cantar um rap, pode pay, pode pá, pode pá Cantar um rap, pay, junto com os mano, pay As mina chega pra dançar um rap das horas, pay Eu tô relax, pay, libera estresse, pay Eu tô suave, tô sossegado na nave, pay Cantar um rap, pay, junto com os mano, pay As mina chega pra dançar um rap das horas, pay Eu tô relax, pay, libera estresse, pay Eu tô suave, tô sossegado na nave, pay Com atitude positiva, espírito sintonizado Firmamento com os irmãos, deve ser sempre respeitado Nossa banca é de gorila, ninguém fica abalado É bom ficar ciente, que com nós tá registrado Toma sujeito Toma sujeito Toma sujeito Toma sujeito Pode acreditar, o rap do bem vai estourar Pá, 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 pá Não é, mano? E o cara é que eu quero trabalhar E o cara é que eu quero trabalhar E o cara é que eu quero trabalhar Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vamos na pista Pé não falta, mano, é só tirar os fakes É só colocar nos fakes Pé não tá 있고 Pode ouvir ali e ir para ouvir Olha na velocidade Pé Quanto pika, hein, mano metaphor